Proclamação da República Com o passar dos anos, a monarquia foi perdendo seu poder político, principalmente após os desentendimentos com a Igreja Católica e com o grande enfraquecimento do Exército após a Guerra do Paraguai. Em novembro de 1889, um levante militar dirigido pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca obrigou Dom Pedro II a abdicar. Foi assim que no dia 15 de novembro daquele ano foi proclamada República do Brasil, no Rio de Janeiro, no quartel-general do Exército. Em seguida, uma série de reformas de inspiração republicana foi decretada, entre elas a separação do Estado e da Igreja. A redação de uma nova Constituição foi finalizada em junho de 1890. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, foi adotada em fevereiro de 1891, primeira Constituição republicana, fazendo do Brasil uma república federal, sob o título de Estados Unidos do Brasil. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente eleito do Brasil. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim, e tinha início a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo, através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil.